Música 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 Tem que jogar pro Barranco desse aí, senão vai embora Música 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 É palomas, é palomas que é estranha estranha aqui da nossa Da switch rod quatro Peso quatro Música Música Aquele pangaré que venha conosco, ele segurava o barco aí, ó. Aí, rapaz, varinha eu vou dizer uma coisa. É uma varinha peso 4, super leve, mas é show de bola. Olha só. Tem coisa, hein? Chegar aqui já está frita. Aí. Olha só. Olha só. Olha só agora. Ah não, olha aí, olha aí. Olha aí. Ah não, está bem ferrada, está no canivete. Calma, calma. 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 Ei, vida malvada, rapaz. Trabalhei tanto que não sobrou nada. Olha aí, ó. Essa aqui nós vamos levar para comer assada. Para comer lá no acampamento, olha aí. Olha aí, tira a foto dela. Olha agora, tá vendo? Tem a pedra. Falei, prepare para filmar. Está filmando? Estou. Vou descrever as peixes. Vou encostar ali. O negócio aqui é preparar para filmar. Aí, tirar um filme, uma foto dela agora. Calma. Só parar de filmar aí. Aí, aperta onde? Onde? Tira a foto. Você apertou onde tira a foto. Você desligou a máquina? Não, está ligado. Então, pronto. É lá onde tira a foto, na beiradinha. É o outrozinho da beirada. Aqui? É esse aí. Desliga o vermelhinho? Não. Tem que desligar o vermelho, é lógico. Aqui, foi para o curacinho. Tem que desligar o vermelhinho. E aí, vamos tirar uma foto dela agora. Mas essa aí não é aquela que bateu não, é outra, é outra, olha aqui, vem aqui, outra bateu nela aqui, acompanhando ela, acompanhando ela, é, tá bom, não é daqui, vem outra borracha E aí, vem uma atrás da outra, filma eu e a vara, aí, ó. Cuidado que solta, perdeu ela aí. Caiu. Solta, não? Ó, soltinho, ó, frigideira, essa aí é frigideira, o nome dela. Tchau. Tchau. Tchau.